Olá! Você sabe a diferença entre os termos mineral e minério? Vamos diferenciá-los então. Mineral é um termo que a gente usa para fazer referência a constituintes naturais da crosta terrestre. Assim, por exemplo, as rochas, elas são formadas por um ou mais minerais. O granito é um exemplo, é uma rocha que é um agregado de três minerais, quartzo, feodispato e mica. E minério? Minério é um termo que utilizamos para dizer que um determinado mineral tem utilidade econômica, porque dele podemos extrair algo que tem valor. Por exemplo, quando dizemos que a bauxita é um minério de alumínio, queremos dizer que da bauxita, que é um mineral, podemos extrair o alumínio, o metal, que pode ser usado para fazer uma série de itens, panelas, antenas de televisão, portões, janelas, box de banheiro, que tem valor econômico. Quando dizemos que a hematita é um minério de ferro, queremos dizer que a hematita é um mineral do qual podemos extrair com vantagem econômica o ferro. Portanto, mineral é diferente de minério. O minério é um mineral que tem utilidade, porque dele podemos extrair algo com valor econômico. É isso aí. E até o próximo Caso da Química. E até o próximo Caso da Química.